E a noite foi de protestos com confronto envolvendo moradores do bairro Águas Claras e a polícia militar aqui em Aracatuba. Eu vou conversar com o repórter Michele Bacilar agora ao vivo que traz mais informações. Michele, como que foi toda essa situação? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só, segundo a polícia, no momento de prender criminosos, outros criminosos do bairro acabaram se revoltando contra a polícia. Mas antes de dar mais informações, mais detalhes sobre esse caso, a gente vai acompanhar um dos momentos dessa confusão registrados por um celular. Fale, qual que é o nosso carro lá dentro? Rapaz do céu, que coisa de cinema! Como vocês viram aí, teve perseguição e quem vai explicar pra gente como tudo começou, o que motivou essa confusão toda, é o major da polícia militar, Marcelo Pereira dos Reis. Major, fala pra gente, como que começou toda essa confusão, essa perseguição? Olha, tudo começou com a prisão de dois criminosos que estavam em uma motocicleta, armados com um revólver calibre 38 e se evadiram da polícia militar. Eles adentraram ao bairro, acabaram caindo com a motocicleta e no momento da prisão, outros criminosos do bairro partiram pra cima da polícia com paus e pedras, tentando impedir a ação legítima da polícia militar. Com isso, houve a solicitação de reforço, a polícia prendeu os dois criminosos e os levou para a delegacia. Posteriormente, outros infratores do bairro, inclusive adolescentes, passaram a interditar a rodovia Eliezer, nos dois sentidos, inclusive colocando fogo. Novamente, a polícia militar esteve presente no bairro, desobstruiu a via, com o apoio do corpo de bombeiros também, porque havia bastante fogo. E, na sequência, houve também ações criminosas dentro do bairro. A polícia militar adentrou o bairro, havia fogo em alguns cruzamentos e a polícia militar teve que agir novamente. Foi recebida com paus, com pedras e nessa ação da polícia militar, também legítima, houve o restabelecimento da ordem. Infelizmente, por uma ação criminosa, algumas pessoas do bairro, pessoas de bem, acabaram sendo expostas a riscos, mas, infelizmente, isso acontece porque há uma ação criminosa de pessoas que querem impedir a ação legítima da polícia militar. E a polícia militar vai sempre garantir a ordem, sempre garantir o cumprimento da lei. O senhor explicou que essa revolta contra a polícia foi dos criminosos, que a população não foi envolvida. A população reclamou que houve excessos da PM, teve perseguição, a PM correu em alta velocidade. Teve excesso mesmo, Major? Eu repito aquilo que eu falei agora. Em razão da ação criminosa de marginais e da resposta da polícia militar, algumas pessoas acabam se expondo a risco, que estavam na rua, mas por conta da ação criminosa dos marginais e que vai sempre ser combatida, reprimida pela polícia militar para garantir o cumprimento da lei e da segurança de todos que estão ali, porque a grande maioria são pessoas de bem e que não podem ser expostas a essa ação criminosa. Major, e fala pra gente, essa ação aí da polícia, esse controle da polícia, foi até a uma hora da manhã. Foi bastante tempo, né, pra resolver essa situação aí. Além dessas duas pessoas, desses dois homens, mais pessoas foram detidas. Um tenente da polícia também foi alvo, né, de uma pedrada provocada por um adolescente. Mais pessoas foram apreendidas, então. Exatamente. Além dos dois criminosos inicialmente presos por porte ilegal de arma, e inclusive há uma suspeita pelas características deles e da motocicleta de envolvimento com roubos na cidade, durante a ação da polícia militar, na sequência, mais quatro pessoas foram detidas. O adolescente que arremessou a pedra contra o oficial da polícia militar, que permaneceu apreendido, e outros três, inclusive dois que estavam de saída temporária do sistema penitenciário. Agora tá tudo normalizado no bar. Exatamente. A polícia militar vai continuar fazendo o seu papel, como sempre fez, garantindo a segurança de todos. Ok, major. Obrigada pelas informações. O tenente aí, que a gente falou que levou uma pedrada, já está em casa, passa bem. Ele foi ao hospital, mas já passa bem, foi medicado e passa bem. Jéssica, quanta confusão numa noite só, hein?